E aí, Sônia? Deu certo lá? Deu tudo certo, graças a Deus. Daiane fez entrevista naquela loja e conseguiu estágio. Já vai começar amanhã. É? E ela vai ganhar quanto? Ah, vai ganhar mil e pouco. Não chega a dar um salário. Mas já ajuda, né? Que bom. Mas, ó, Raimundo, já vou logo lhe avisando. Não é pra falar pra ninguém. Espero ela ser efetivada. Quem fala demais, as coisas acabam não dando certo. Não, pode deixar. E aí, Raimundo, como é que tá a Daiane? Tá bem, arranjou emprego ali numa loja. Você precisa ver. É mesmo? E ela tá ganhando quanto? Rapaz, eu acho que é uns três mil, viu? Fora as comissão, né? No final vai dar uns cinco mil quanto. Oi, dona Sônia. Parabéns pela Daiane. Fiquei sabendo que ela tá trabalhando numa loja, né? Ganhando bem. Quem te contou? Raimundo. Vamos ali comigo, Raimundo. E aí, Raimundo. E aí, Raimundo. E aí, Raimundo.